Fala aí pessoal do YouTube beleza metrália gamer de volta e hoje galera mais um vídeo né de jogo de sobrevivência mais uma novidade no canal astroner galera é um jogo de sobrevivência de um astronauta aonde podemos dizer que está em pré-alpha é os games preview da Xbox Live muito obrigado Xbox Live por estar fazendo tantas coisas boas para gente nesses jogos preview cara muito bom mesmo lembrando que este game ele está disponível para PC e agora no dia 16 do 12 ele disponibilizaram no game preview da Xbox Live então mete o dedo no like não sei se vai ser uma nova série porque vai depender muito do feedback de vocês se vocês realmente gostarem do jogo então estamos aí com o astroner galera ele está no valor de 41 reais e noventa centavos pode correr lá e comprar que eu aprovo desde que o jogo seja legal mas cara sobrevivência é muito legal então temos aqui ó escolheu o personagem que a gente quer a cor da roupa né né e a gente coloca lançar galera deixa eu ver aqui eu acho que cada um tem a sua estatística isso ou não não tem nada a ver eu estou tentando ver aqui não tem um botão não tem opção galera é só lançamento eu vou pegar esse laranja aqui gostei do laranja vamos lançar o laranjinha aqui e aperta o cinto e bora lá meter o dedo no like e vamos ver galera galera agora ó eu tô controlando agora eu tô controlando agora eu não quero lançar aqui não o caraca velho dá uma olhada o mundo vai formando o caramba velho x vamos apertar o x e vamos lá galera estamos com o nosso personagem agora cara o que que eu faço aqui o que que seria isso x a salvando o jogo no caso ferramenta para retornar cara vamos lá dá para mim tá salvando o jogo e vamos ver as ferramentas que a gente tem deixa eu ver aqui ó olha galera olha a ponta ferramenta de deformar pronto conseguimos a nossa ferramenta de deformar aqui e com outro analítico a gente pega e vai fazendo aqui ó ele fica em primeira pessoa cara olha só pegando ó extraindo o recurso galera ele deforma o chão ó então vamos vamos ver aqui ter saído aqui que vá que abre um buraco que eu caio né nunca se sabe olha só o buracão que ele vai formando cara dá para fazer várias cláteras mas eu acho que o mais importante são esses itens aqui ó minérios né eu acho que é isso vamos formar vamos formar aqui é isso aí vamos ver a mochila a mochila você aperta oxigênio sistema nossa oxigênio temos quanto de oxigênio galera tá aqui ó aqui ó aqui móvel temos ó recurso orgânico eu acho que é só galera não pegamos mais nada não temos algum ó nesse estamos de composto e agora o caramba velho olha a ponta eu sei que aponta mas vamos pegar aqui a nossa arma aqui a oxigênio ele vai abastecendo olha tá vendo atrás tá bem ali atrás galera dá uma olhada atrás dele tem um cilindro azul deixa eu ver a mochila aqui ou cadê como é que vai aparecer mochila mochila tá aqui ó tá vendo ó em cima aqui ó onde é que eu tô mostrando aqui para vocês é o oxigênio ó bem aqui ó então basicamente quando isso aí zerar ó eu tenho um limite ó quando eu saio do limite ó tá vendo isso aí foi o que eu entendi ó você ficou aqui ele começa a carregar essa linha né no caso ele começa a carregar você saiu já era galera então vamos lá vamos lá deixa eu pegar aqui o meu negócio aqui vamos pegar vamos pegar fibra com certeza vai ser fibra pegando tudo aqui galera vamos vamos explorando aqui esses blocos não pega cara olha lá sempre ficando próximo aqui da nossa navinha cara vamos lá pegando aqui deixa eu ver a mochila como é que tá aqui eu preciso de composto galera é isso eu preciso de composto mas ele pula cara lógico que ele pula né metralha ele pula né e o cara fazendo propaganda justo na hora da gravação cara justo na hora da gravação eu não quero isso aqui olha só coletar composto vamos coletar o composto aí galera aí isso aqui sim é composto composto do que isso aqui é composto comum no caso deve ser eu acho que o material comum que a gente vai utilizar pra tá fazendo tudo o oxigênio tá acabando cara o oxigênio tá acabando e aqui metade vamos lá vamos voltar lá pra base que o oxigênio nosso tá acabando não cara não caraca velho olha lá o oxigênio tá acabando cara o oxigênio 25% é como se fosse subnáutica né só que ele é um pouco mais diferente o controle é um pouco mais diferente pra tá olha lá completou deixa eu ver aqui agora cadê mochila beleza consegui composto e agora joguem me ensina cara olha tem um ponto aqui e isso cara o que ele tá fazendo seleciona é o x seleciona não não é o x cara eu tô perdidaço não vou mentir pra vocês tô perdido aqui tô pegando alguns compostos algumas coisas aqui vamos apertar a mochila deixa eu ver aqui composto comum esse aqui pula tem um botão acho que deve ter algum botão de seleção aqui galera será que é o triângulo vamos ver aqui não não é o triângulo eu só preciso saber qual que é o botão de seleção aqui tipo assim ó por exemplo apertei aqui ele seleciona alguma coisa cara vamos aqui vamos ver aqui salvando o jogo vamos salvar pronto salvou o jogo e agora a metralha e agora qual é que é cara faz alguma coisa aí usa o composto ele pula com esse botão olha tem um botãozinho ó tá vendo aqui galera isso aqui o que seria isso aqui o que que seria isso aqui cara composto cadê cara aperta o botão velho salvou o jogo de novo vamos ver os botões aqui galera vamos lá ó a câmera mover, saltar, correr né no caso os movimentos curso RT RT colocar no caso no caso requer item pegar deixa eu ver aqui cavar terreno curso ferramenta de forma aplanar adicionar deixa eu ver aqui o que mais colocar cordão oxigênio energia mochila ah tá agora fabricar galera ali embaixo ali que é o x da questão galera fabricar need e tal estender construir requer item cara vamos lá então vamos tentar fazer alguma coisa aqui deixa eu ver aqui aí eu aperto a mochila e vou need o que precisa se eu tiver tudo o que eu preciso ele vai aparecer fabricar já embaixo é isso? é isso que eu entendi vamos lá então vamos tentar aqui então vamos tentar aqui então aperta a mochila o que que tá faltando aqui? composto composto eu já tenho tá faltando solar aqui cara olha lá cara tá fabricando alguma coisa fabricou aqui cara o que que é isso? solar solar olha lá galera dá pra gente estar colocando ali cara curtir o negócio dá uma olhada aqui ó não sei pra que que serve solar aqui vamos pegar o solar e vamos colocar onde? será que é? ah vou colocar aqui mesmo galera olha lá ó galera o que deu pra entender é que o RT sempre vai ser o botão do comando aqui pra você colocar então coloquei aqui já era vamos lá vamos apertar a mochila aqui o que que eu preciso mais? deixa eu ver aqui o que que dá pra fazer vamos ver aqui ah tá dá pra mim fazer bateria cordões né aumentar mais os cordões fazer mais um tanque gerador sinal catavento e o solar galera por enquanto é o que a gente liberou vamos lá deixa eu toma aqui deixa eu ver o que que eu vou fazer logo de cara deixa eu ver vamos fazer os cordões pra ver se rola olha lá dá pra fazer uns cordões ó opa colocar cordão cara deixa eu colocar um cordão aqui um pouco mais distante opa os cordões galera aqui ó já entendi ó o sistema de onde dá pra mim pôr os aqui ó pra mim um pouco mais longe ó entendeu um pouco mais longe ali é a minha casa basicamente é onde a gente vai ficar né deixa eu fazer mais uns cordões aqui opa metralha não dá pra fazer vamos pegar mais composto então vamos pegar mais composto tem composto ali não tem galera vamos lá opa opa aqui ó composto mais composto mais galera se apertar o o LB RT e LB e tal dá pra você ir olha cara tem composto pra caramba aqui dá pra mim sinto muito aí cara eu vou ter que deformar tudo isso aqui ó ó lá aí pronto pegamos composto vamos voltar sem energia cara e agora preciso de um gerador é isso oxigênio 50 já chega aqui ó já liga o cabo ó já era tipo um cabo guia né deixa eu ver aqui o solar pra que que ele serve cara deixa eu ver pra que que serve esse solar ele fica em cima voando também é isso acho que é pra ter energia solar é isso cara não tô entendendo esse negócio mas vamos lá vamos explorando vamos tentando vamos tentando aqui que a gente vai aprendendo junto galera deixa eu ver aqui o que que dá pra fazer vou fazer mais cordões deixa eu ver aqui vamos ver o que que dá pra fazer dá pra fazer um tec de oxigênio gerador galera o que que eu preciso pra fazer eu preciso de cobre pra tá fazendo eu preciso de cobre pra fazer o gerador e agora sinal dá pra mim tá fazendo sinal aqui o catavento eu vou precisar do que de alumínio solar pra que que serve o solar cara eu preciso só saber pra que que serve os itens bateria cordões e tanque deixa eu ver aqui como é que tá a situação é galera eu acho que deixa eu ver esse negócio de sinal aqui vou fazer mais cordões vou fazer mais cordões vou fazer mais cordões cadê os cordões pronto fazer mais alguns cordões aqui porque daí pelo menos galera eu tenho uma distância maior pra tá percorrendo vou fazer mais um cordão beleza galera agora é só como é que faço aqui só pegar deixa eu pegar aqui o cordão cadê o cordão cadê o cordão vai aí metralha cordões poxa ele não pegou cara o que que aconteceu aqui beleza poxa eu tenho que pegar aqui não tenho nossa o bagulho tá bugado tá bugado tá bugado deixa eu pegar não não pega aí pega aí o cordão cara e aí cordão zero zero de cordões que que é isso cara não deixa eu pegar o cordão cara fiz um cordão a toa aqui chega aí chega aí caramba velho tô mais perdido que o cego tiroteio mas vamos lá vamos tentando aqui deixa eu ver cordão é sempre sempre o y galera se vocês forem fazer alguma coisa aqui sempre o y ah o x volta tô aprendendo aqui galera ainda não pega cara pega o cordão pegou o cordão ele não tá deixando o cordão vou deixar aqui o cordão depois a gente vê o que faz depois a gente vê o que faz deixa eu ver aqui ó tem material aqui cara não sei que material que é mas vamos pegar aqui não sei que tipo de material a distância que percorre é bem bem pouca aqui galera deixa eu ver aqui não pega a árvore cara não pega a árvore não pega a árvore uma das coisas meio complicada dá pra deformar o terreno inteirinho galera se eu quiser fazer um buraco aqui cair lá embaixo eu caio dá pra fazer muita coisa aqui nesse jogo só que é basicamente é conhecendo o jogo com vocês galera a gente tá no bando junto deixa eu recuperar energia aqui vamos lá vamos aqui pra área distinta aqui vamos pegando aqui o que é isso aqui é orgânico deve ser orgânico cadê mano é orgânico o que é isso cara sem energia sem energia já era vamos recarregar energia vamos voltar pra base e recarregar energia ae tá recarregando a energia recarregou aqui deixa eu pegar esse negócio aqui esses cordões galera era pra mim fazer alguma coisa aqui eu preciso aqui cordões deixa eu ver aqui titânio vou precisar de titânio vou estar fazendo mais um tanque de energia e o gerador cara é o cobre que eu preciso se eu conseguir o cobre eu consigo fazer o gerador e o composto composto o cara tá vendo também é tem algumas coisas aqui que eu não vou conseguir fazer galera deixa eu ver aqui o que é isso orgânico cara orgânico parece milho cara milho verde alguma coisa assim parece milho galera vamos lá deixa eu ver se eu acho mais algum composto por aqui deixa eu ver como é que tá a situação pra cá nossa aqui é mineral novo é orgânico de novo cara tô precisando achar algum lugar algum lugar que tenha outro tipo de minério ó a resina cara vixi acabou a energia cara acabou a energia vamos voltar pra base a energia tá acabando muito rápido galera eu vou precisar aumentar o sistema dos cordões nossa que isso tempestade galera tempestade encontramos uma tempestade agora vamos salvar o jogo antes né vamos ver o que que é isso cara encontramos uma tempestade agora e agora como é que nós faz deixa eu ver o que que dá pra me fabricar aqui peraí aperto o botão errado ok vamos ver o que que dá pra gente fazer eu consegui algumas coisas ali ó composto não tem é por enquanto eu consegui nada cara o que que eu consegui aqui resina cordões ae ae vamos que vamos deixa eu ver como é que tá a energia do do negócio aqui cadê vamos ver como é que tá a energia dele vamos lá galera vamos atrás de mais minério não tem jeito vamos ter que minerar vamos ter que correr atrás e mano é o seguinte isso aí é só pra mostrar o jogo pra vocês logicamente que pra ter uma série de um jogo desse eu preciso do apoio de vocês não posso chegar e falar não eu vou trazer o gameplay vou trazer vou fazer e pronto acabou depende muito de vocês mais resina aqui mais resina aqui vai ter muita coisa aqui isso aqui é é o orgânico eu preciso de material diferente galera qual é a proposta desse jogo dá pra fazer base metade dá cara dá pra fazer muita base dá pra fazer muita coisa oxigênio 50% vamos lá vamos voltar pra base senão a gente vai morrer cara 50% de oxigênio é pouco é pouco é pouco resina então vamos vamos corre corre cara olha a árvore balançando ali a árvore já tá no berro ali cara vamos lá vai dar tempo vai dar tempo cara olha só olha lá dá pra estender cara que isso cara quer aparecer aqui apareceu aqui a resina comum pra estender o sistema aqui ó galera dá pra estender aqui opa olha lá muita coisinha a gente vai aprendendo no decorrer do gameplay então galera é o seguinte eu tô aqui bem que entusiasmado com o jogo espero que ele dê uma sistemática diferente né no modo de sobrevivência onde a gente precisa sobreviver fazer base fazer tudo isso aqui é um jogo de sobrevivência não tem o que tirar então aquele likezinho maroto aquele favorito se inscreve no canal de metade esse jogo aqui lembrando que é apenas um sistema de da onde a gente vai estar fazendo o máximo que der pra trazer um entretenimento pra vocês né cara então depende aí muito de vocês espero que vocês gostem like, favorito se inscreve no canal de metade tamo junto é nóis valeu metade mais vídeo pra vocês